E se você investe em Bradespar, você precisa ou deve estar acompanhando a sua alta nesse último mês de aproximadamente 5,5%. Porém, fato é que no acumulado dos seis meses já teve uma queda de cerca de 20%. Outra coisa também que você deve acompanhar é o boletim quinzenal que a Bradespar sempre solta. Então, nesse penúltimo, como havíamos falado no nosso último vídeo sobre Bradespar, estava apresentando um desconto enorme de holding, um dos maiores, representando 31%, ou seja, valor de toda a soma dos seus ativos descontado o valor de mercado, aquele de cotação, a uma defasagem de 3 bi, 3,1 bi, o que representa 31%. Não obstante, agora o último boletim acaba de renovar essa máxima de desconto agora em 31,2% no fechamento do mês de junho. Sim, esse último boletim, 1 do 7 de 2024, fechando o mês de julho, traz o maior desconto nos últimos tempos. Tanto é que quando a gente aproxima aqui e vê o gráfico mensal desse desconto de holding, a gente vê já o 31,2% aqui. E em nenhum outro momento da história recente, falando dos últimos três anos, vamos colocar aproximadamente 36 meses, houve um desconto tão alto assim. Isso também a gente pode comparar até aqui no anual. Se a gente tirar 2015 e 2016, esse desconto aqui realmente passa ou está maior do que os últimos anos. Só um pouquinho apertado em relação a 2018, aqui foi um caso excepcional e aqui também. Você deve estar se perguntando, mas por que ela está aumentando tanto assim o seu desconto? Bom, um pouco por conta do custo da commodity. Lembrando que ela é o que a gente pode chamar de uma mini vale, ela tem aqui cerca de 3,8% do capital votante na Vale. Então hoje ela é uma holding controlada pelo Bradesco, que sobretudo tem ações da Vale e também dinheiro, ou vamos colocar assim, caixa livre, para poder investir. Ela tem cerca aqui de quase 1 bi de caixa livre. Outra coisa também que a gente deve estar atento ao porquê vem acontecendo aí esses descontos. Você que investe em Bradespar tem que estar ciente do processo aqui da LITEL. Sim, é um processo de litígio, já com ganho em segunda instância e muitos analistas já colocam hoje como só uma questão de tempo para isso daqui ser efetivado. Então muitos aqui já estão colocando como perda, até mesmo uma perda que represente nas suas ações um impacto aqui de 3,76 centavos. Na verdade, 3 reais e 76 centavos por ação. Lembrando que a Bradespar tem pago na média de 3 reais. Então a pergunta é, isso vai afetar os dividendos? Bom, lembrando que aqui ela mesmo diz que não fez o provisionamento desse dinheiro, ou seja, ela não reservou esse dinheiro aqui para poder fazer o pagamento desse 1,4 bilhão. Fato é que se esse processo sair, o que está na estimativa aqui para o segundo semestre de 2024, ou seja, esse período que estamos começando agora, a partir de junho e julho, caso realmente isso aconteça, pode gerar um valor corrigido aqui que ultrapasse 2 bilhões aqui. Quando a gente olha para o gráfico, a gente até pode perceber que 15% de dividendos, o que ela vem pagando nos últimos anos, se a gente olhar isso daqui em valores reais, então vamos pegar aqui nos últimos 5 anos em valores pagos, a gente vê que em 2024 pagou 1,18, mas 23 pagou 3 reais, 22 pagou 3,20, é basicamente uma média de 3 reais, tirando 2021 que pagou dividendos extraordinários, igual a Vale, mas na média aqui de 3 reais. Então se ela realmente tiver que pagar logo como uma decisão judicial esses 2 bi corrigidos, é provável que esses 3 reais aqui sejam consumidos do pagamento, uma vez que ela não fez aqui, por enquanto não provisionou o montante que saia dos dividendos. Pergunto para você, o que você acha? Você acha melhor mesmo ela pegar aí nesse ano e não pagar o dividendo e pagar logo esta conta e se livrar disso? Ou ela deve aqui parcelar ou tentar alguma outra condição? Enfim, o que a gente tem observado aqui no gráfico é que ao longo do ano ela realmente vem perdendo bastante valor, porque esse processo gera alguns entraves. Então ela saiu do patamar de 26, depois saiu do patamar de 20, 21, e depois chegando até aos patamares de 18 reais, agora se estabilizando em 19. Mas quando a gente olha aqui, ela já perdeu 7, 6 reais só de cotação. Então vamos ver aí o que nos espera, os próximos passos desse processo que está para sair agora, a partir do segundo semestre do H2 de 2024. Outra coisa também importante é se você investe em Bradespar, além dessa taxa de desconto, ela vem tendo uma boa representatividade, até performando aqui em relação à Vale. Quando a gente compara direto com a Vale, a gente percebe que ela está performando menos. Em 24 ela caiu 24%, a Vale caiu 16%, só que no acumulado de 23 ela caiu 3%, a Vale caiu 6%. Isso daqui eu não estou somando os dividendos. O Ibov caiu 8% contra menos 24% e no acumulado de 23 subiu 22%, enquanto que a Bradespar caiu 3%. Então a gente percebe que há um certo até descolamento meio que para baixo do valor real. Então a Bradespar hoje ela está sofrendo um pouco aí com a questão das cotações. Nem mesmo a ação direta da Vale e do Ibovespa ela está conseguindo acompanhar. Outra coisa também importante da gente observar na Vale, de fato, na Bradespar, ela é uma empresa que paga bons dividendos, porém ela está descontada em relação ao seu valor patrimonial. E um PL extremamente baixo. É claro que aqui a gente tem que colocar aqueles riscos de holding. Então se um dia ela resolver colocar dentro da sua holding chinelinho, você vai ter que aceitar. Hoje tem sumariamente Vale, mas se um dia ela quiser mudar para alguma outra empresa, você vai ter que aceitar. Quando a gente olha isso daqui, a questão dos dividendos, eu até gosto de mostrar aqui para vocês a nossa tabelinha das empresas que mais pagaram dividendos, não só no acumulado de 2024, mas também aqui nesses primeiros seis meses. E dá uma olhada quem aparece no top 10 aqui, olha. Primeiro a Petrobras, que em 2022, perdão, nos últimos 12 meses, pagou 20% e nos últimos seis meses pagou 7,8%. A Bradespar está em segundo lugar, nos últimos 12 meses, 16,24%. Às vezes tem um pouco de defasagem em função da cotação, que deve ter pego por volta dos R$18,00, então preço relativo. Só nos últimos seis meses pagou 6,5%. Só está perdendo aqui para a CPFL, que nos últimos seis meses pagou quase que a cota inteira do seu dividendo anual, 8,26%. Mas veja que a Bradespar aqui está sempre figurando entre as principais pagadoras de dividendos da bolsa. Outra coisa também interessante que entra naquela nossa tese do método do investidor consciente, o nosso MIC. Logo mais eu falo um pouco mais sobre o nosso método. A maioria aqui é tudo commodity. Aqui é uma holding de commodity, holding de commodity, 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 commodity. Aqui não, aqui não, aqui não e aqui commodity também. Então de um top 10 aqui, pelo menos sete aí temos ações de commodity. Especialmente pagam bons dividendos e você pode pegar aqui um contra ciclo. Ou seja, ciclos de alta da commodity, ciclos de baixa, ciclos de baixa, ciclos de alta. A gente sabe como é cíclico, pode aproveitar oportunidades como essa. Além de acumular ações num custo muito baixo, o seu dividend on cost aumenta bastante, inclusive quando ela está na alta. Ok? Então logo mais eu explico um pouco mais sobre o nosso método do investidor consciente, né? Que aproveita aqui estas situações, além de outros parâmetros de mercado. Como por exemplo, valuation. Para a gente poder avaliar parâmetros de valuation, eu convido vocês a acessar aqui o nosso painel. Vou deixar o link na descrição e também nos comentários. Nosso painel inteligente, né? Que consegue aí trazer para nós ações boas e baratas com base fundamentalista. E aqui o modelo que nós estamos utilizando é o de Joe Greenblatt, o pai da Magic Formula, e de Benjamin Graham, o professor do Warren Buffett, né? O cara que escreveu um investidor inteligente. Então o que a gente faz? Quero encontrar ou saber se a Bradespar está cara ou barata com base em Graham e Greenblatt. Então simplesmente vem aqui no filtro, escrevo BRAP. Eu posso até, olha, ao invés de colocar assim um igual a BRAP4, eu posso colocar um CONTEN e escrever BRAP, que ela traz o ticker ordinário e preferencial. BRAP. Olha lá, ela traz os dois tickers, tá vendo? Então olha só que interessante. Para Graham ela está barata e para Greenblatt também está barata. Por que que para Graham está barata? Bom, porque você tem um PL baixo e um preço sobre valor patrimonial também. E isso daqui lá no cálculo, incluindo LPA, VPA e tudo mais, ele diz que o preço suposto aqui, que ele coloca como preço intrínseco, valor intrínseco da ação, é 41,94. É claro que aqui está sem margem de segurança, você precisa aplicar uma margem de segurança aqui, mas olha que interessante. Cotação, pegar o ticker 4, 19,16, podendo chegar a 41,94. Você pode usar aqui, por exemplo, 70% desse valor, tirando uns 30% de margem de segurança. E para Graham, perdão, e para Greenblatt também está barata porque leva em conta o retorno sobre o desconto da empresa. Então a gente consegue perceber que, por exemplo, aqui só um ROI aqui, uma pressuposição do retorno sobre o equity é de quase 18%. Isso é muito bom para uma empresa, ou seja, eu estou rentabilizando mais de dois dígitos, mais de 10% aqui para os acionistas. Fora também o dividendo, e hoje a gente sabe que por conta de lítio, commodity, entre outras coisas, a Bradespar, se a gente pegar aqui a réplica de um ciclo, ações cíclicas, ela está mais ou menos aqui hoje. Já chegou aqui, já chegou aqui, assim como vale, assim como vale, e hoje ela está mais ou menos aqui. E o efeito lítio empurra ainda mais para baixo. Se você perguntar para mim, Bruno, você hoje investe em Bradespar? Vamos fazer de novo o nosso querido Mickey aqui, o investidor consciente aqui. São sempre três bandas que eu uso de radar, então, por exemplo, aqui eu tenho o TRPL. Aqui, por exemplo, na segunda banda do radar está entrando o COSAN, está entrando o IRANI. A CLABIN está mais ou menos aqui para mim. Hoje, a RAIZEN já está entrando na terceira banda aqui. Aqui de primeira banda eu tenho também, por exemplo, o Banco do Brasil, o SUNEPAR, entre outras que eu vou mostrar para vocês mais à frente. E aqui entram as outras oportunidades. Então, eu colocaria a BRAP por conta dessa questão da LITEL, eu colocaria ela hoje mais ou menos aqui, saindo da terceira banda e entrando para a segunda. Colocaria a BRADESPAR aqui, tendo já bons olhos para ela, tá bom? Então, é mais ou menos isso. E se você quiser ter acesso a esse painel, vou deixar aí o link para vocês na descrição. É bem simples para você poder acompanhar. Então, você pode vir aqui, por exemplo, e falar que você quer apenas as ações baratas de Graham e apenas as ações baratas de Greenbridge. E você vai poder observar que você tem agora acesso a uma lista de ações boas e baratas, na maioria que pagam dividendos. Você até pode brincar aqui com o filtro de dividendos, pelo menos 6% de dividendos. Olha lá, ela já vai trazendo aqui um filtro inteligente para você. Por exemplo, olha, tem ações custando R$23,00, podendo chegar a R$40,00. Tem ações custando R$27,00, podendo chegar a R$50,00. Ação custando R$11,00, podendo chegar a R$21,00, pagando R$6,00, R$7,00, R$8,00. Aqui tem uma que eu acho que pegou por causa da liquidez. Talvez seria interessante colocar um filtro de liquidez. R$50,00 pelo menos nos últimos dois meses, só para tirar esses micos da bolsa. Mas olha lá, ações de 11% de dividendo, ação de 15% de dividendo, 17% de dividendos, enfim. Vou deixar aí o link para vocês na descrição e também no comentário, caso queira assinar. Na verdade, é só uma aquisição, é acesso vitalício, uma vez adquirido. Até mesmo as atualizações, você não paga mais nada por isso. Um valor bem justo aí para vocês, tá bom? Pessoal, se gostou do conteúdo, não esquece do like, se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo. E agradeço a atenção. Até mais, tchau, tchau.